E na região de Arassatuba, dois acidentes foram registrados na rodovia Gabriel Melhado em menos de meia hora. Em um deles, entre um caminhão e um carro, um enfermeiro morreu na hora. Partes do carro foram parar a mais de 40 metros do local do acidente. A batida aconteceu na rodovia Gabriel Melhado, próximo à entrada de Bilac. De acordo com a polícia, o carro vermelho teria invadido a pista contrária e atingido o caminhão. Ainda segundo o motorista do caminhão, ele tentou desviar, mas não deu tempo. Valdivino não teve ferimentos. Ele é caminhoneiro há mais de 30 anos e carregava uma mudança de Rinópolis para Birigui. O passageiro que estava com ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital de Birigui. A pessoa abusa demais da velocidade e depois acaba acontecendo o que está acontecendo aí. Quantos anos o senhor tem de estrada? Já tem uns 40 anos de estrada. E está piorando cada vez? Cada dia que passa piora. O motorista do carro morreu na hora. Marcos Antônio Bezerra Pereira era enfermeiro em Birigui e morava em Bilac. Segundo familiares, ele voltava para casa depois de passar a noite trabalhando. A polícia não divulgou a idade do motorista. Mais cedo, outro acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou uma pessoa ferida. A batida foi a cerca de 10 quilômetros do segundo acidente. O piloto da moto foi socorrido e levado para o hospital de Birigui com ferimentos leves. A polícia militar alerta que em feriados prolongados o movimento nas rodovias aumenta. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados. Nesse feriado, o que a gente recomenda ao motorista? Verificar as condições do veículo e também do condutor, antes de assumir a direção. O condutor deve estar aí tranquilo, deve estar com o corpo saudável, para que possa prosseguir a sua viagem segura. Exatamente isso, gente. Parece até repetitivo a gente voltar a falar sobre isso, dos cuidados na hora de pegar uma estrada. Ainda mais num período como esse, em que muita gente viaja aproveitando o feriado. Você vê, essa pessoa que bateu o carro, será que ela estava cansada? Será que não? Estava vindo do trabalho? Enfim, todo cuidado é pouco. E a gente tem que lembrar que tem mesmo que dirigir por nós mesmos e também pelo outro, pensando nisso e com todo cuidado, dentro das normas que são exigidas. Porque, para a vida, nada é muito.